Como que o Shell é executado? Ou quando, né? Ah, o Rodrigo, tudo certinho. Pô, bacana, bacana, bacana. Então veja, quando que o Shell é executado? Bom, para começar você executou um terminal, fez o login, ou lá no TTY, você já vai ter um Shell à sua disposição. Pode ser o Bash, pode não ser, mas vamos supor que você deu a sorte de ter o Bash. Então é o Bash que está à sua disposição quando você executa um terminal, tá? Outra forma de executar o Bash é pela linha de comando, aqui ó. Chamo o Bash do próprio Bash, isso vai criar uma nova seção do Shell, do Shell Bash. Então aqui ó, Bash, eu estou em outra seção. Como que eu sei que eu estou em outra seção? Deixa eu sair dessa aqui. Bom, essa já é uma forma, se eu sair da seção do Shell e o meu terminal não fechou, eu já sei que eu ainda estou na seção mãe, enfim, em um outro nível de seção. Mas tem um jeito da gente saber que é através de algumas variáveis especiais do Shell. Por exemplo, a variável SHLVL. Essa variável armazena o nível de sub-shell em que a gente está. Então é Shell Level o nome dela. Se a gente expandir o valor e usar o echo para visualizar essa expansão, olha aqui ó, eu estou no nível 1. Se eu fizer Bash aqui ó, eu estou em outra seção do Shell, filha da seção anterior. Por que filha? Porque ela foi iniciada na seção anterior, que é a seção mãe. E aí ó, se eu fizer echo, eu vou ter que digitar de novo, porque os históricos são diferentes, inclusive outra forma de saber. Mas aqui ó, SHLVL nível 2. Se eu criar outro Bash aqui ó, se eu iniciar outra seção do Bash e fizer ó, não tem aqui ó, não está nem no histórico também. Então ó, echo SHLVL, olha lá, seção 3, olha que legal. Então, eu estou criando seções filhas desse Shell, tá? Isso com o comando Bash. Agora, eu estou executando o comando Bash, deixa eu só fazer um exit, é uma forma de sair de uma seção, ou Ctrl D, Ctrl D também. Vamos ver qual seção que eu estou, ó, estou de volta no 1, tá certo? Mas limpei. Ok, agora, além de chamar com o Bash, eu posso passar comandos para o Bash. Então, por exemplo, com o Bash menos C, eu posso escrever uma string, que é o comando que eu quero que seja executado, nessa outra seção do Shell. Inclusive, o comando que eu quero que ele execute é justamente para me dizer qual nível de seção do Shell ele está. Então, veja, eu quero que o Bash, uma nova seção do Bash seja executada, e, ao ser executada, essa seção execute o comando echo do Shell level e saia, porque não vai fazer mais nada, simplesmente volta para a seção mãe. Então, ó, imprimiu 2. Se eu fizer aqui, ó, eu estou na 1. Então, a seção filha foi executada e foi encerrada através da invocação do executável do Bash. menos C me permite passar uma string. Legal, mas eu não quero ficar escrevendo essa string, isso é muito complicado. O que eu posso fazer? Ah, eu posso passar o nome de um script. Então, beleza, o script serve para isso. Aqui, ó, o script é a lista de comandos que eu quero que o Bash execute quando iniciar essa seção. Legal. Ele executou echo x, y, z. Vamos confirmar, ó, cat script, tá lá, echo x, y, z. Esse barra bim, barra best aqui, chegou a ser executado? Não. Não chegou a ser executado, porque ele só vai ser executado, esse comando aqui, essa chamada de sistema exec deste executável, né, para que ele substitua o processo do Shell que fez a invocação, a cópia do processo do Shell que fez a invocação. Nesse caso, não vai ser sequer visto, porque eu chamei o conteúdo do arquivo como uma lista de comandos para execução do Bash pela invocação do nome do executável lá fora. Então, foi aquele Bash lá de fora que foi executado, não aqui de dentro da hashbang. Agora, eu poderia fazer isso, né, então, para isso, deixa eu limpar, deixa eu listar aqui, o script não tem autorização, não tem permissão de execução, eu vou dar isso para ele agora, com o comando chmod mais x, script.sh, tá? Agora sim, ele está com permissão de execução por todo mundo, inclusive, ó, x, 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 tá? E eu posso executar indicando o caminho e o nome do meu script. O caminho é pasta corrente, pasta corrente é ponto, barra, né, essa é a pasta corrente. E o nome do script? Ó, legal, executou. Dessa vez, quem foi o Shell, como foi chamada essa nova sessão do Shell? Foi chamada pela minha, pela minha shbang, foi chamada pelo fato de que se qualquer coisa que eu escrever aqui e der poder de execução, vai tentar ser executado como comando de Shell, tá? Qualquer coisa. Porque o Shell é a interface para executar qualquer coisa. Se eu fizer um script em PHP e não especificar que eu quero que ele execute em PHP, aqui na minha linha de comando, ele vai tentar ser executado como um script em Shell. Então, essa é a ideia. O que pode ser interessante é verificar coisas que eu faço lá no curso Shell GNU, que eu entro mais em detalhes sobre processos. E faço, inclusive, uma... Eu tenho várias explicações lá e diagramas mostrando essa coisa de que, quando você começa qualquer processo aqui no seu GNU, ele vai... O programa que você chamou para ser executado, primeiro vai criar uma cópia do processo onde houve essa chamada. Se for aqui num Shell, vai ser uma cópia do processo do Shell. Aí, num segundo estágio, essa cópia, que é um clone, né? Que é um fork do processo original, vai ser transformada através de uma segunda chamada, que é a chamada exec, né? Que vai pegar tudo que for recurso necessário para executar, aí sim, o comando, o executável que eu chamei, e vai substituir nessa cópia do processo que foi forcado inicialmente. Então, são duas etapas. A etapa fork e a etapa exec. Aqui não dá tempo da gente ver isso tudo, então eu peço que vocês assistam o curso Shell GNU, aulas 2 e 3 e 4, que é quando eu esmiúço essa coisa de processo aos mínimos detalhes, tá? Ali vale a pena, porque é muito bacana e é muito interessante conhecer como as coisas são, acontecem no seu Shell, no seu sistema operacional, tá certo? Bom, o fato é que aqui a gente teve a execução de uma nova sessão do Shell. Esse script equivale ao ter aberto um terminal invisível, ao qual eu não tenho acesso para digitar coisas, mas que já tem um monte de coisas digitadas que são executadas por mim, tá? Em vez de eu sair digitando. Porque é isso que é um script. Roteiro, programa, é a mesma coisa, tudo sinônimo, tá? Então, tá aí. Essas são as formas de execução e, mas o mais importante, cada execução do Shell vai criar um novo processo do Shell. Isso é o que tem que ficar muito claro. Agora, eu precisei especificar o caminho, né? O caminho do meu script, porque ele não está numa lista de caminhos que o Shell vasculha atrás dos comandos que eu digito aqui. Seja o comando, seja o script, sejam binários executáveis, ou formas de invocar binários, né? Apelidos, seja lá o que for. Esse caminho está numa variável também, a variável path. Essa variável que é iniciada, é recarregada toda vez que a gente inicia um Shell. E se a gente fizer um eco da expansão de path, olha lá, eu tenho vários caminhos onde o Shell vai buscar o comando que eu digitei ali, se não for um comando interno. E olha, home.dev.xp.bin, eu mesmo defini esse caminho para que fosse o caminho onde eu pudesse criar os meus scripts, salvar ali, e de qualquer ponto do meu sistema de arquivos, fazer a invocação. Então, se eu pegar e fizer agora L, repara, script.sh, se eu mover esse script.sh para bin, L agora, aliás, L é um apelido, tá? É um apelido que eu uso para fazer o Ls menos Lh. Então, ao invés de digitar Ls menos Lh, eu crio o apelido L, tá? E repara, não está mais aqui, mas está em bin. Olha lá, script.sh. Agora, estando lá, eu vou entrar, eu vou criar um novo diretório aqui, ó. Eu vou criar um diretório, sei lá, teste, teste não. Tá? E vou entrar nele. Eu também tenho um apelido para criar e entrar em diretórios de uma vez só, mas eu não vou usar isso agora para não confundir vocês. Ó, eu estou no diretório teste. O meu script está no diretório bin, mas não importa. Se eu fizer aqui, ó, script.sh, ele é executado, sem o ponto barra, inclusive, na frente, porque o caminho está está nas definições da variável path. Então, a variável path precisa ser configurada para indicar os caminhos onde os seus scripts serão encontrados. Normalmente, o pessoal costuma colocar scripts para uso global, né, profissionalmente, ou bota lá em usrlocalbin, usr... Principalmente usrlocalbin, hoje eu vejo muito, né, mas dá para colocar em usrbin, barrabin, que é um link, na verdade, enfim, e até em outros locais. Mas, como são os caminhos que, por padrão, já vêm definidos, na maioria das instalações do GNU, então, o pessoal costuma usar isso aqui mesmo. Mas, para uso pessoal, na sua pasta pessoal, para desenvolvimento, é bom definir uma pasta você mesmo, ó. No meu caso, aqui, nesse usuário, eu criei a pasta bin e utilizei no meu path. Como que eu fiz isso? Alterando um dos scripts de início do shell, do bash, que, no meu caso aqui, é executado quando o bash é iniciado também, com as minhas configurações pessoais, que é o script, vou fazer um nano aqui, .bashrc. Ah, eu não estou nele lá, eu estou em teste, mas, então, eu vou ter que colocar o caminho completo. .bashrc, tá? Então, está lá. Aqui embaixo, olha só como eu fiz. Eu peguei e redefini a variável path. Como que eu faço isso? Olha, é só fazer uma nova atribuição a variável. A atribuição, a gente já viu que é com igual, aí eu usei aqui o caminho que eu quero incluir, .bim, que é o caminho, a pasta que eu criei para os meus scripts. Dois pontos, porque todos os caminhos na variável path são separados por dois pontos. E o próprio valor atual, aqui a expansão do próprio valor atual na variável path. Então, nada mais, nada menos, eu estou incluindo esse texto no início do que já existe na variável path. Tá? E assim, eu tenho a disposição. Mas, por que eu usei o export aqui? Export é um comando interno que vai fazer com que essa variável não seja visível apenas na seção que eu estou iniciando aqui, na seção mãe, a primeira seção do meu terminal, mas todas as seções filhas que eu criar no meu terminal. Como eu fiz agora há pouco, o BESH, chamei BESH e tal, então, é definido aqui na seção mãe e ela passa a existir em todas as seções filhas. Ok? Então, isso é importante. Agora, nem toda a seção filha vai iniciar o BESHRC, vai carregar o conteúdo de BESHRC. E, portanto, alguns tipos de seções filhas não vão ter à disposição essas variáveis. Mas, por sorte, em outro ponto, antes que esses tipos específicos de seções filhas sejam iniciadas, existem definições que afetam elas também, que é o caso, deixa eu só encerrar aqui, o script, ele vai entrar no que a gente chama de shell não interativo. Shell não interativo, outros exemplos, BESH script, .barra script, BESH-C, a string que eu usei como linha de comando, executado pela sua nova seção do shell, tudo isso é shell não interativo. E shell não interativo não carrega o BESHRC, não vai carregar as definições em BESHRC, a menos que você especifique, faz o que a gente chama de source, porque é outra forma de executar o BESH. E aliás, isso também causa muita confusão. Se eu faço isso aqui, BESH, agora é BEScript, né? Ah, eu não estou na ROM, deixa eu voltar lá para a ROM. Olha lá, BESH, BEM Script, tá? Eu estou executando incondicionalmente o conteúdo desse script em outra seção do shell. Eu estou iniciando uma seção do shell e executando o conteúdo do arquivo. Show? Maravilha! Mas, não é a única forma. Existe uma forma em, estando nesta seção do shell, eu executar o conteúdo de um arquivo na seção corrente. Como que eu faço isso? Source. Source bin script sh vai fazer com que o conteúdo de script seja executado não em uma seção filha do shell, mas na seção corrente, na seção que eu estou trabalhando aqui no meu terminal. Olha lá, a mesma coisa aconteceu. Se eu incluir no script sh se eu incluir aqui uma linha echo shlvl a gente talvez consiga ver isso. Deixa eu salvar e limpar. Eu vou executar primeiro com bash. Nível 2 está vendo? O 2 ali antes do x, y, z significa que foi executado nenhum outro shell. E agora com o source é na seção corrente, seção nível 1. Está certo? Bem legal, né? Então, o source é para isso. O source é para você executar o conteúdo de um arquivo na seção corrente do shell. É diferente do bash. Aliás, o source tem um apelido também, que é o ponto. Eu não sei se é apelido ou se é implementado como uma função à parte, mas vamos chamar de apelido porque isso é, de fato, duas formas de chamar o mesmo recurso. São duas formas de chamar o mesmo recurso. O ponto e o source. Está certo? Não sei se eu seesc E aí E aí Obrigado.